Custando 30 mil, Nova Guerrilla 450 é registrada no Brasil. É, americano, amanhã, dia 17 do 7 de 2024, pra você que tá assistindo lá no futuro, será lançada oficialmente lá em Barcelona, na Espanha, a nova Royal Enfield Guerrilla 450, e ela já teve o preço revelado lá na Índia. E por conta disso aí, nós fizemos uma regrinha de três, pra você que acredita em ciência, pra você que acredita nos números, pra você que gosta da matemática, a moto está registrada, tem um registro de patente já pedido aqui no Brasil, e é notícia nas melhores do ramo, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem várias reportagens aí que elucidam o lançamento dessa motoca. Eu estou de volta aos estúdios, moto diário, meu filho, graças a Deus, depois da temporada fora aí, já temos recurso para trabalhar aqui no YouTube. Americano, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, cara, mas antes quero pedir pra você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem aqui pro YouTube que o nosso canal tem relevância na plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona, joga esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral aí pra gente, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, Americano, vamos começar aqui com a revista Motu, meu amigo Rafael Mioto, fala o seguinte, Royal Enfield Guerrilla 450, pronta para lançamento. O que esperar? Ele fala que a nova rival da Triumph Speed 400 será apresentada em 17 de julho em Barcelona. O modelo traz como base a Himalaya 450, mas com uma pegada mais descolada e proposta de uso no asfalto. Saiba mais sobre essa motoca. Ele traz uma imagem da moto aí que vazou nas redes sociais, né? A Royal Enfield também tem publicado alguns teasers dessa motoca nas suas redes sociais, principalmente lá no Instagram, né? Vamos dizer assim. E essa moto já teve, até mesmo o Rafael Mioto traz aqui o registro de patente pedido aqui no Brasil, né? Com o nome Royal Enfield Guerrilla 450, né? Que tá aí com status de aguardando exame de mérito, mas certamente essa moto irá ser aprovada aqui no Brasil, né? Óbvio, né? Estamos falando do lançamento lá na Índia. A expectativa de chegada dessa moto aqui no mercado brasileiro, a gente sabe que demora bastante, né? Principalmente porque tem que cumprir todos os trâmites aí de homologação, mas não deixa de ser uma novidade pra nós, principalmente por conta do preço. Fiz uma regrinha de três, quero mostrar pra vocês aqui. É uma moto que utiliza a mesma plataforma da famigerada Himalayan 450, né? Que inclusive está a caminho aqui do Brasil e deve ser a próxima moto a ser lançada depois do lançamento da nova Shotgun 650, inclusive moto que eu acompanhei lá, a apresentação dessa moto lá no Festival Interlagos. A convite da Rohinfeld, né? Pra aqueles que falam que eu tenho algum problema com a Rohinfeld, fui convidado lá pro Interlagos, todo mundo viu que eu participei lá do movimento junto com eles. Fiz test ride na Super Meteor 650, inclusive uma moto maravilhosa, vamos dizer assim, né, cara? Acertaram muito nessa motoca, né? Guerrilla 450, uma moto que vem nessa pegada mais de Roadster, né, cara? Era uma moto que vai, vai debutar, né? Vai estrear amanhã, tem o lançamento oficial. É amanhã, como eu disse, lá em Barcelona, né? Rohinfeld que tem escolhido alguns países do mundo pra fazer os lançamentos dessa moto, né? Shotgun, pra quem não se lembra, foi lançada nos Estados Unidos e assim por diante, né? Então, a revista Gadoado traz a informação aí, né? Tá falando até sobre o preço dessa moto, né? Rohinfeld Guerrilla 450 debutará amanhã. Cores, especificações, preço, características, né? Traz aí alguns elementos dessa motoca, né? Uma moto que trará aí um peso de 183 quilos. Isso é muito interessante porque ela ficou apenas 2 quilos mais pesada do que a famigerada Hunter 350, que é uma moto, vamos dizer assim, né? Como todas aquelas da plataforma Jota. No ofenso! No ofenso! Sem ofensa! Motos, né, que deixam um pouquinho a desejar em alguma situação de estrada e etc, né? Então, a moto traz aí 183 quilos, né? Com um motor de 450 cilindradas, são 452 cilindradas, né? Um motor de cilindro único, monocilíndrico, refrigerado a líquido e a ar, tá? Produzindo aí, que eu achei interessantíssimo, uma potência de 40 cavalos, cara. Isso aí chamou bastante atenção, né? Uma moto que vai se colocar, vai se impor, né? A Guerrilla 450, uma moto que vai, de certa forma, furar também a bolha da Hoyenfield, como fez a Hunter 350, porque trouxe e tem trazido para a marca aquelas pessoas que não estão totalmente voltadas ao universo clássico, custom, vamos dizer assim, né? Então, é uma moto que promete ser uma grande competidora aí no mercado, principalmente com as motos da Triumph. Motos S, que inclusive aqui no Brasil, tem vendido bastante, né? Tanto a Triumph Speed, quanto a Scrambler 400 cilindradas, elas têm vendido bastante aqui no Brasil. E com relação ao preço dessa moto, muito possivelmente ele vai ficar na casa dos 30 mil, se nós seguirmos as regras de 3 aqui, comparando com o preço da Hunter, da própria Hunter 350, que aqui no Brasil custa 19.990, modelo de entrada, lá na Índia custa 149.900 rupias indianas, que convertidos para real, é muito barato na Índia, né, cara? Fica na casa dos 9.743,50 reais. Se nós fizermos uma diferença simples aqui, dá um total de 10.246,50 reais, que ela custa a mais aqui no Brasil, esses 10.246,50, significam exatamente 105.16% a mais. É muita grana, né, cara? Ela custa 100%, ela custa o dobro do preço aqui no Brasil. E mais um pouquinho, né? Se nós aplicarmos essa diferença em cima do preço da Guerrilla 450, lá na Índia, né, que, segundo aqui a revista Gaduade, ficará na casa dos 230.000 rupias indianas. Notem que ela não custa muito mais do que a Hunter 350, né? 230.000 rupias indianas. Fica exatamente na casa dos 14.950 reais. É um sonho, né, cara? Se fosse esse preço aqui no Brasil, mas nós sabemos que a nossa carga tributária, né, de 65%, quase 65% a mais que a gente paga de impostos, né, nas motos aqui no Brasil, acima de 300 cilindradas, né, isso aí encarece demais o veículo pra nós. Dá um total aí de 15.721,78 reais, que somados esses 14.950, a gente chega no valor aproximado, tem um valor aproximado, pode variar um pouquinho pra baixo, talvez, 29, 28, mas o valor aproximado que eu cheguei na minha regra de 3 aqui, na nossa regra de 3, é de 30.671,78 reais. Encosta no preço da Super Meteor, né, mas vamos ver, porque como falta muito tempo ainda, é bem possível que no ano que vem, né, ou daqui a pouco, essas motos passem por um reajuste de preço, né, principalmente se a gente continuar com o dólar alto como está. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma grande novidade, né, o lançamento dessa Guerrilla 450, né, incorpora mais um elemento na famigerada plataforma 450, que é uma plataforma nova da Royenfield, né, e que passa a ter, a partir de amanhã, duas motos, né, tanto a Himalayan 450 quanto a Guerrilla 450, né, será que elas vão enterrar as famigeradas Himalayan 411 e Scrum 411? Eu acredito que sim. E você, o que você achou dessa história toda, americano? Se você chegou até aqui, comenta aí, americano, nova Royal 450 no Brasil, pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Beleza, americano? Um abraço pra você. Excelente semana, meu filho, uma semana abençoada pra você, pra sua família, que você alcance todos os seus objetivos e os seus sonhos na sua vida. Estou torcendo por você. Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa, essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá pro Belém e parar. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, Verde Militar, moto que eu fiz a moto Excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, moto diário, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter aqui na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu!